Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna Drone, moçada, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, muito legal, aproveita o ensejo, também convido você a se inscrever agora mesmo aqui na coluna Drone aqui embaixo, tá bom? Um cliquezinho é de graça e você vai ajudar a gente a fomentar para que cada vez mais e mais pessoas venham para esse hobby aqui, né? Cada vez mais e mais pessoas venham curtir esse tipo de conteúdo que é muito legal, tá bom? Tá bom? Clica então em se inscrever, deixa o seu like, pega esse vídeo aqui, manda nos grupos de WhatsApp também, ou então para alguém que você sabe que curte o mundo dos rádio de controle, drones, aviões, enfim, temos bastante conteúdo aqui na coluna Drone, então manda nossos vídeos para todo mundo, tá bom? Então deixa também aí, clica no sininho também, vale a pena, tá bom? Moçada, no vídeo de hoje nós temos aqui um review de um produtinho bem legal que é um mini drone FPV, tá? Daí mais ou menos aí na mesma linha aí dos toothpicks, né? Que a gente também tem vários vídeos aqui de drones da linha Tupi, que são drones FPV para você usar aqueles óculos, né? E ficar você voando como se você tivesse embarcado nessa aeronave, tá bom? Esse aqui é o Hap Model Móbula 7 de 1S, tá? Ou seja, ele é ideal para você que quer começar no mundo do FPV raiz que eu chamo, né? Que é aquele FPV mesmo com transmissão analógica, né? Você que de repente você já voa um outro tipo de equipamento, etc. Você quer começar também aí, se aventurar no mundo do FPV, mas tem medo de de repente você adquirir um produto muito caro E aí você pode, de repente você não gostar, sei lá, é impossível não gostar disso aqui, tá? Mas vai que, né? Esse produto aqui, pessoal, foi adquirido através da Banggood, tá? Parceira nossa aqui Eu vou deixar o link aqui embaixo desse produto para vocês aqui embaixo, tá bom? Clica, compra qualquer produto que vocês forem comprar na Banggood, mostra através dos nossos links Aqui, você vai estar ajudando a gente a ranquear nosso canal lá, tá bom? Esse aqui eu não comprei, tá? Esse aqui é de um amigo meu, o Augustinho, tem alguns vídeos dele aqui, né? Onde ele sempre voou asinhas, né? Asinhas, né? Tudo mais E aí ele agora quer começar a voar FPV, drone FPV, tá? E ele fez uma escolha bem inteligente, porque esse drone aqui por ser um S Esse mini drone aqui, ele é muito mais simples de operar, muito mais fácil Ele não tem aquela, toda aquela dinâmica de voo do drone Racer de 5, 6 ou 7 polegadas Por aí, tá bom? Bom, moçada, então, ó Vamos abrir, então, sem mais delongas, que já adiantamos, já falando bastante Esse aqui, então, é o que vem aqui dentro da caixa, né? Então, vem aqui duas hélices, eu não vou nem abrir aqui, porque é normal, né? É quase que padrão, né? Vem aqui alguns parafusos, tá? Para você parafusar aqui os motores, caso você precise trocar, tá bom? Tem aqui quatro hélices, então, são um joguinho de quatro hélices Você também tem um screwdriver, né? Uma gloriosa ferramentinha para você parafusar aqui E também vem um jumperzinho aqui para você jumpear a plaquinha Que é a placa de carregamento, né? Você pode... Isso aqui eu achei bem legal, pessoal Isso aqui, porque é... Ao invés de você precisar fazer um monte de ligação Fazer um monte de gambiarra para você ligar, carregar as baterias, tá? Você consegue fazer isso tranquilamente através desse glorioso... Dessa plaquinha aqui, tá bom? Para você fazer o carregamento das suas baterias, tá? Bem legalzinho também Isso aqui acompanha o mini drone, tá bom? E só isso, né? E o drone, logicamente, em si, né? Essa versão aqui, pessoal, não vem com a bateria, tá? Então, tem que comprar uma bateria à parte Uma bateria de um S também Vou aproveitar e deixar aqui embaixo na descrição Qual bateria que você vai adquirir, tá bom? Para que... Lembrando, tá, pessoal? Como você for comprar bateria, compre em quantidade, né? Não compra uma ou duas, não Compra em várias quantidades Pessoal, olha o tamanhinho Deixa eu dar um... Aqui para vocês verem, ó Olha o tamanho desse dronezinho aqui, tá? Ele é todo feito em plástico, né? Logicamente, exceto a placa, né? É muito levezinho, pessoal Esse dronezinho aqui Ele mede 90 milímetros por 90 milímetros E 40 milímetros de altura, tá? Todo em plástico Eu achei interessante aqui, pessoal Que esse dronezinho aqui Ele não vem nenhum... Não vem a estrutura Um frame, né? O que que é legal Que você, inclusive, pode até perceber aqui Que vocês verem aqui Por exemplo, vamos supor que um dia Você está voando lá Com o seu mini drone aqui E aí você, sei lá Deixa ele cair Numa água Alguma coisa assim Acabe queimando, sei lá Além da placa Então, estragando aqui O motorzinho dele Você consegue facilmente Você compra apenas um motor Você não precisa comprar um outro frame Por exemplo E é só desconectou aqui Tirou esses três parafusos E ele acabou Colocou aqui Trocou aqui o motor Procou aqui o motor Acabou o trabalho, tá bom? Isso é muito legal, pessoal Porque quando quebra um braço aqui Você tem que trocar toda a placa Deixa eu soltar a placa Nossa, é uma dor de cabeça danada Aqui é bem mais simples, tá bom? Bom, moçada O que que eu posso dizer sobre ele, então? Vamos começar, então Sobre o motor dele, tá? Esse motorzinho aqui Ele é um 0802 de 20.000 KV Pessoal, é um dos Eu vou dar um Trazer aqui o focozinho aqui Tomara que pegue o foco aqui, ó Mas, pessoal É o menor motor que eu já usei, tá? Que eu já vi aqui Que eu já manuseei, tá? Minúsculo, pessoal E o que é legal também Que é um motor brushless Muito mais Mas muito mais durável, tá bom? Motorzinho bem legal A hélice aqui É uma hélice em Genfan, tá? Ou seja, é uma hélice já Genfan não precisa nem falar Uma hélice extremamente confiável Muito bacana Acho legal também a questão que Ele é todo carenadinho aqui O motor, né? Ou seja, é ideal Esse mini drone aqui É ideal pra você que quer voar Tanto fora de casa, né? Quanto dentro de casa também Você pode, por exemplo Que eu gosto demais Uma das coisas que eu mais gosto De fazer com esses mini drones aqui É ficar voando dentro de casa Entre numa janela Sai na outra E etc e tal Bem legal, tá? A placa controladora É uma controladora F4, tá? Que já vem com... Nesse modelo aqui Ele já veio Compartível Com o receptor FR Sky, tá? Ou seja, ele já tem Um receptorzinho Já embutido na própria placa, tá? Eu recomendo fortemente Que você faça A aquisição com o... Aqui a... Já na própria placa Já vem o receptor Pra você não precisar Ficar soldando nada Abrindo o mini drone, não Você já compra direto Tá? E esse receptor aqui Ele vem com os novos módulos Os novos protocolos ELRS, tá? Que são módulos Muito mais confiáveis Confiáveis, tá bom? O transmissor Que é essa anteninha aqui Tá? O VTX Esse VTX aqui Ele é de 400 miliwatts Tá? Que permite, pessoal Lembrando Antigamente Era padrão Nesse drone aqui Vi só 25 miliwatts Você quer 400 miliwatts Vai permitir você Voar muito mais longe Ou Você conseguir Como eu falei Entra num cômodo Sai no outro Sem aquela perda Tão... É tão grande Né? Porque a perda De... De frequência Tá? De... De... De sinal Tá? Muito legalzinho A câmera, pessoal A câmera Sem... Não precisa comentar Muitas coisas Porque é Simplesmente Uma Runcam Nano 3 Tá? Essa Runcam Ela tem um sensor De 1 barra 3 Simoz De 800 linhas Deixa eu ver se eu mostro aqui Bem de pertinho Mas ó Ela é bem Minúscula, pessoal Micro Micro mesmo Pequenininho Levezinho Bem legalzinho Pra você Fazer os seus rolos Tá bom? Ah... Que mais? Que mais? Ah... Aqui é o... O... A antena da... De recepção Tá bom? E como eu falei Pra vocês Tá, pessoal Esse... Essa... Esse mini drone Aqui Ele é compatível Então Com FR Sky Mas você pode Trocar Você pode pedir Aí Com... Dependendo do rádio Que você for utilizar 24 gramas Apenas Pessoal Muito legalzinho Tá certo? E... E que eu Como eu falei Pra vocês Tá? Esse mini drone Aqui É ideal Pra você Aqui a entrada Do... Do... Pra você fazer A configuração Tá certo? E esse mini drone Aqui, moçada Ele é ideal Pra você Que quer Começar A fazer Os seus primeiros Voos Em FPV Porque você Vai ter Diferentemente De... Ele tem mais ou menos Mais ou menos A mesma pegada De um Tiny Whoop Tá bom? Mas o que eu acho Bem interessante É que Diferentemente De um Tiny Whoop Que tem Um modo De voo Diferente Uma característica De voo Diferente Esse mini drone Aqui Ele é muito Mais Você consegue Fazer muito mais Manobras Do que você Não conseguiria Fazer No Tiny Whoop Ele tem Uma pegada Digamos assim De voo Mais ligada Ao glorioso Um drone Racer De 4 5 polegadas Por exemplo Do que um Tiny Whoop Tá bom? Bom moçada É o seguinte Então Essas são as primeiras Impressões Aqui Do nosso glorioso Happy Model Tá? Eu ainda vou Eu vou fazer o Bind Ainda Vou fazer a configuração No Betaflight Ah Lembrando que Essa controladora F4 Aqui Ela roda Betaflight Muito simples De trabalhar Tá bom? E no próximo vídeo Do Móbula 7 De 1S Ele Você Vai A gente vai mostrar Como é que é o voo dele Com essas características De voo dele Também Tanto indoor Quanto outdoor Também Tá certo? Bom moçada É isso aí Móbula 7 De 1S Da Happy Model Muito legal Um dronezinho Bem bacana Pra você Que quer Começar No seu FPV Ou então Pra você Que tem interesse De repente Um mini drone Pra você Brincar Dentro da sua casa Ou Você treinar Muito legal Um drone Desse aqui Pra você treinar Fazer voos Manobras Que Aí você vai Progredindo No decorrer Dos voos E aí você vai Começar a pegar A manha De voar Outros drones Maiores Também Tá bom? Link desse drone Na descrição Aproveita mais uma vez Pessoal Compre usando O nosso link Oficial Aqui da coluna Drone Tá bom? Aproveita também Já compra a bateria Vou deixar também Qual a bateria ideal Pra esse dronezinho Aqui E vale a pena Você conhecer Aqui Esses outros produtos Também Tá bom? Aliás Vou até fazer Um videozinho Bem curtinho Tá? Mostrando Qual é o tipo De bateria Pra esse dronezinho Aqui também No nosso próximo vídeo Tá bom? Curte drones Gosta do assunto Então se inscreva Agora mesmo Aqui na coluna drone Sempre vídeo Novos Aqui pra vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo